Música Senhoras e senhores, eu como anjo das boas-vindas, venho aqui trazer a maravilhosa novidade De que eu finalmente fui abençoado pelo nosso Todo-Poderoso E eu venho aqui lhes trazer a notícia de que ele me passou uma missão Para trazer aqui nesta terra azul e maravilhosa de todos nós Ele me passou a missão de terminar o jogo do Dudão Pois é, vocês podem dizer que eu estou deveras preparado aqui por ocasião Na verdade é que depois desse vídeo aqui eu vou precisar participar do meu culto, tá? Eu vou estar fazendo uma palestra aqui sobre como os jogos .exe são malignos aí na nossa terra E é exatamente por isso que eu não vou trazer mais nenhum jogo .exe aqui no canal, tá? Porque afinal de contas eu não quero trazer essa energia maligna aqui Só quero trazer coisas do nosso Senhor abençoado, amém Dito isso galera, hoje eu estarei aqui então terminando a minha missão aqui na terra E trazendo para vocês aí o final do jogo do Dudão Vocês devem se lembrar que no último vídeo eu falei que eu queria que vocês baixassem e vissem o jogo por si só Desde então eu pessoalmente ainda não joguei a parada por completo Mas eu tenho uma surpresinha para trazer para vocês hoje Então fiquem aí no vídeo e sem mais delongas vamos partir direto para o que interessa Meus queridos e minhas queridas, eu apresento aqui para vocês em primeira mão O jogo Dudão de Jesus Edition Pois é galera, o nosso querido amigo José Ceboso lançou uma versão especial do jogo aí Para que a gente pudesse jogar e zerar sem mais problemas, né? Vocês sabem que no último vídeo eu tive problema para cacete para zerar essa bagaceira Mas enfim, parece que não vai ser o caso aqui, tá? E eu tenho algumas informações adicionais para passar para vocês também, tá? Então vamos começar o jogo aqui sem mais delongas Inclusive a primeira observação é a seguinte, escuta bem isso aqui, ó Lembra que eu comentei sobre a dublagem disso aqui? Se era feito pelo mesmo dublador que estava fazendo os vídeos para o YouTube Que estavam viralizando tanto aí? Sim, é o mesmo dublador, tá? O José Ceboso ele entrou em contato com o cara E ele providenciou aí com essa dublagem maravilhosa Tanto que tem um vídeo no canal dele do jogo Então meu querido, se você está vendo isso aqui Um beijo, meus parabéns pelo trabalho Maravilhoso aí seu trampo de dublagem Mas enfim, parece que não tem nenhuma diferença na história Então eu vou pular essa parte aqui toda, tá bom? E eu vou falar para vocês aí as principais diferenças, tá bom? Então vamos começar nesse file mesmo aqui Tá? Agora vocês vão entender porque se chama Dudão de Jesus Edition Primeiro, olha o tempo Olha o tempo, mano O tempo ele literalmente é 666 Enfim E também tem mais umas questões, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó Os mesmos controles, tá ligado? Taca a cruz aqui nos inimigos Tem que salvar aqui os fiéis, tá ligado? E tem uma parada também Vocês lembram que a gente se ferrou mais Pela nossa quantidade de vidas baixas, não é mesmo? Será que dá para... Ah, dá para pegar encostando Isso é uma maravilha É, basicamente assim Como eu já falei para vocês O José Ceboso ele é amigo meu de longa data Então ele me dá algumas dicas aí ao longo do jogo Então eu vou tentar fazer com que eu não seja tão trollado assim Então, ó Deixa eu primeiro tentar achar um inimigo Nossa, veio todo mundo para cá Atendi Ai, caralho Espera aí Ah, olha lá, ó Já está vendo a diferença? Apareceu uma cruz ali embaixo, ó Na nossa vida Olha lá, ó Isso significa que nós somos de Jesus Então a gente não morre, tá ligado? Basicamente A gente é invencível E onde que eu estou aqui? Que eu não estou ligado Ah, tá Tem uns espinhos aqui, velho Ah É Tem um truquezinho, basicamente Se a gente está preso em algum lugar A gente pode fazer com que o demônio ataque a gente Para a gente pular de um certo canto, por exemplo Você viu que ele me tacou para cima da cerca aqui É só a gente ficar virado para onde a gente quer que ele jogue a gente Que ele vai fazer exatamente isso Então aqui, ó Se liga, ó Aí, ó Tá vendo? Então dá para usar ele para a nossa vantagem, tá ligado? Aí, ó Já está sacanhando de novo esse filho da mãe aqui Bom, vamos tentar cair aqui Entendi Ah, então Maravilha Sucesso Ah, outra coisa também É Essa trilha sonora que vocês estão vendo Estão ouvindo aí Ela é cantada por uma cantora gospel Chamada Aline Barros Hoje em dia ela é bem famosa e tal No mundo gospel Os caralha quatro E Ela cantou toda a trilha sonora Basicamente é um LP de música do Dudão Então Isso aqui é oficial, tá gente? Não é feito por fãs E isso aqui já deixa as coisas ainda mais maravilhosas Tá ligado? Bom, deixa eu achar o resto da galera aqui Porque, né? Sair pulando os muros Aqui o satanás Detalhe Ah, achei mais um aqui Amém Aí, ó Tá vendo? Dá para chitar legal aqui com esse truque Que ele colocou, tá ligado? Aí, ó Dá para vocês pular para fora da casa Enfim Isso aqui é intencional, tá? Ele mesmo me deu essa dica aqui Oi, tudo bom? Amém Beleza Deixou Ah, e detalhe Às vezes quando a tela fica vermelha Significa que é o tempo para os diabinhos matarem As crianças que a gente tem que salvar Então ele tem uma mecânica parecida Com a mecânica do Tronstar.exe Para quem se lembra dessa época Que os inimigos podem matar os civis E aí o contador diminui Não é o essencial, né? Não é o que eu quero Eu quero salvar todo mundo com a força de Jesus Amém Tá ligado? Então a gente vai tentar fazer exatamente isso Eu só tenho que achar um maluco aqui Que eu estou meio perdido, tá ligado? Ah, é Será que ele está aqui dentro? Deixa eu ver se tem uma cabecinha aqui Aleluia Aleluia Cara, o maluco ele está meio perdido Sendo bem honesto Peraí Ah, achei, achei Beleza Maravilha Tá, então Com isso aqui A gente pode pelo menos passar da próxima fase Esse jogo não é muito grande, tá? Até por isso que eu estou trazendo essa outra parte aqui para vocês Para, demonizinho Agora vem de monte aqui, véi Ó, só cair de volta para a cruz aqui GG, sucesso, tá? Fase completa Maravilha Ahn Enfim Tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar? Ah, outro detalhe Eu falei que você precisa de RPG Maker para jogar esse jogo Você não precisa, tá? Tudo roda independente É só você baixar o jogo e jogar Inclusive teve bastante download aí depois do vídeo O vídeo bombou para cacete aqui no canal também Então eu só agradeço a todos vocês Meu Deus, que susto eu tinha esquecido Filha da puta Então, enfim Agradeço a todos vocês pelo carinho aí Bom, vocês lembram que a gente parou nessa fase aqui, né? Nossa, já tem duas crianças aqui, véi Caralho GG, mano Pera aí, deixa eu segurar o shift aqui Cuidado para não cair Ó Lembra dessa parte aqui? Desse rio bizarro? Isso aqui, pelo visto, é esgoto Eu achei que era petróleo, mas é um esgoto isso aqui, tá ligado? Vai entender, basicamente Mas enfim, pelo menos agora a gente pode passar de boa Vem, me dá uma ajuda aqui, demoninho Isso, meu garoto Maravilha, véi Pronto, já pegamos quatro aqui, mano Eu não sei porquê, mas essas músicas são muito boas, tá ligado? Elas são muito boas, véi Pera aí Agora eu preciso de um demoninho aqui para me ajudar a pular o muro, tá ligado? Literalmente Hum, vamos dar uma volta aqui Ah, tem mais um amiguinho aqui que a gente tem que resgatar, não é mesmo? Com a força de Jesus Amém Pronto Tá, agora vocês me ajudam a sair, por favor Me ajudam a sair, agradeço Isso, demoninho Maravilha, véi Bom, hum Ok Nossa Senhora Tá, pelo menos aqui a gente tá safe, tá ligado? Dá pra ir pulando direto aqui, ó Esse velho do Dudão é foda, mano Beleza Ah, já pegamos tudo Ok, isso foi relativamente fácil A gente chegou a vir aqui, né? Chegamos, tá Essa fase tá extremamente fácil Agora a gente consegue zerar o jogo e mostrar tudo pra vocês Eu sei que tem coisa interessante no final Eu não sei o que Mas eu tenho uma parada interessante no final É só isso que eu sei, tá ligado? Vamos voltar pra cá Yes! Cara, eu tô até Soluçando Com a força de Jesus Para com o meu soluço Calma, é que eu tô tentando parar do solução Não me faz rir agora Agora vamos continuar com a parada, GG Vamos lá, então É uma comunidade de pessoas pobres Ok, é o que dá pra ver, né? Tem a pôr de um JPEG no fundo, mano Meu Deus Merda, ainda tô soluçando bosta Agora sim Agora sim eu não vou mais soluçar Vambora, vamos continuar Não se deve a sua graça na pobreza, paçoca Caralho, ele tá achando graça Ele tá rindo dos pobres, velho Mas que coisa maldosa, velho Jesus Ai, caralho Não gosto Essas porra sempre me assustam, velho É de lei, tá ligado? Se é engraçado Eu vou rir Olhem esses favelados Ah, ah, ah Mano, essa risada Caralho, que filha da puta Esse paçoca, mano Mano, dá um chute na canela dele, velho Dá uma voadora de três pés, mano Eu vou procurar ajuda É que bom Deixa esse paçoca aí que se foda ele, mano Ah, não Eles estão aqui também Pobre dos meus amiguinhos Arrúdios Cara, eu agradeço muito ao dublador desses quadrinhos de ter providenciado as vozes pra esse jogo Deu um toque de classe sensacional, cara Filha da puta Ok, Jesus Tá, próxima fase, vamos Meu santo Cristo A gente tá literalmente na favela, mano Entendi Que música é essa? Parece a música do Faustão Parece a música do Faustão, velho Cara, como é que eu saio daqui, velho Ih, aqui vai ser... Para quem? Pera aí Ah, tá Nossa, é tipo um mini labirinto, tá ligado? Pera Beleza Pera aí, eu tenho que... Essas músicas são muito boas, velho Essas músicas só deixam a experiência mil vezes melhor, tá ligado? Não tem como Tá, seria bom se eu conseguisse ir no telhadinho, tá ligado? Tem uma criatura aqui em cima das trevas que eu tenho que salvar Puta merda Ah, aqui é só ficar pulando, porque ele já pula dois espaços Beleza Isso foi outra coisa também que eu não sabia Que o José Ceboso teve que me falar, tá ligado? Que você pula sempre dois espaços Entendi Ah Voltei pra cá? Mano, tô quase deixando o diabinho me jogar aqui pra cima, tá ligado? É um labirinto, mano A bocada é um labirinto, velho É que a favelinha tá bem feita, tá ligado? O cara realmente acertou na identidade visual Ah, moleque Agora a gente tá no telhado da comunidade Vambora, velho Vocês percebem que os gráficos ficam meio bugados embaixo, tá ligado? Isso aqui não é meu É do bagulho mesmo É do jogo Ah lá, aí às vezes desbuga É muito bom, cara Isso aqui só acontece nos melhores jogos, velho Peraí, o Dudão tá aqui pra salvar você Cadê esse filho da puta? Ah, menor, velho Não vou te salvar não, mano Ah, peraí, agora eu posso salvar Pera Ah, o petróleo Eu posso ser jogado pra cima graças ao petróleo, velho Peraí, deixa eu tentar fazer bosta Ah não, essa filha da puta desceu também Maravilha Peraí Ah, tá, beleza Eu falo petróleo ainda, mas é esgoto, tá ligado? Eu fico bugado, mano Peraí Pera Tem que ficar virado pra direita ou pra esquerda Que aí eles tacam a gente pra cima Eu tô moscando muito, velho Eu tenho um monte de esgoto aqui pra usar, velho Ah, mais uma criatura das trevas aqui Amém Eita, porra, cai tudo Pera Pera Mano, não tô enxergando ninguém, velho Não tem mais ninguém aqui, velho Ô demônio, me ajuda aí, pelo amor de Deus, velho Essa frase fez todo sentido do mundo, velho Beleza, subi Agora tem que achar o... É, eu vou por cima porque eu confio que vai dar bom Pera Se eu vim por aqui Nossa, mano Olha o tamanho dessa comunidade, velho Peraí, achei mais um Achei mais um otário Já vi mais um ali em cima Ah Ah, não Aquilo lá é demônio Droga, droga, droga Ah, tudo bem A vida é uma cruz Vai, vai, vai Puta que pariu 15x0 Vai, Dudão Isso, garoto Meu garoto Agora só falta Pronto Valeu pela help aí Mano, dá pra fazer speedrun nesse jogo Com esses truques, velho Ah, achei o último aqui, ó Escondido pra caralho, mano Agora tem que achar só a saída do bagulho Eu acho que tem, tipo, 4 ou 5 fases nesse jogo Se eu não estou enganado, tá ligado Como eu falei, o jogo não é muito grande Mas o jogo vale a pena ser jogado, velho Por gerações e gerações Amantes de Jesus Cristo também, velho Caralho Ah, não, tá Beleza, já tem um jeito de subir aqui Opa Sobe mais uma Caralho, como que eu vou achar o começo agora, tá ligado Seria bom se tivesse um mapa, uma bússola, tá ligado Uma bússola pro jogo do Dudão Ah, beleza, dá pra subir aqui Sai, corre do demônio Pronto, toma ponto Aqui, ó Nossa Aleluia Pera, eu lembro que tava por aqui, velho A gente começa... Ah, achei a cruz Yes Dudão for the rescue Se vocês estão se perguntando por que eu tô brilhando É porque eu estou iluminado pela força de Jesus Cristo também, tá ligado Então vamos continuar aqui a história Dudão É, hein O esgoto do desgosto Nossa, eu tô até vendo o que vai ser Olha a bosta isso aqui, tá ligado Isso aqui vai ser literalmente uma bosta, velho Deve ter esgoto pra tudo quanto é lado nessa fase Eu ia fazer um comentário, mas eu perdi 10 neurônio com essa frase aqui É, parece o Dudão Depois de andar dois passos Mano, esse passo aqui é muito filha da puta, velho Dudão Estamos cansados Vamos pra casa Adoro essa voz de Silvio Santos Podem pegar, gente Tendo que pensar em outra saída Isso aí, mano Dudão Quer saber? O Zucca tem razão Nós vamos de ficar vendo esses diabinhos Barriga de todos nós Esse aqui parece muito core imitando o Inhonho Eu cansei também, Dudão É, vamos pra casa É, tipo assim Eles tão no esgoto No meio do nada, tá ligado Onde que eles tão? Como que eles vão pra casa, velho Como que os pais deixam a criança fazer isso, mano Isso mesmo Já perdeu a graça Mano, essa voz É num tanco, velho O cara deve ter fumado tanto, mãe Deve ter fumado 3kg de cigarete, mano Eu vou também Ok Não Esperem Ih, Dudão tá abandonado Só Jesus Jesus Sabia Ah, agora eu sabia Vamos caminhar o caminho deles de volta Squish, squish Squish, squish Oh, eles já estão aqui Preciso salvar novamente meus amiguinhos Me dê forças para isso Jesus Jesus Eu sabia Beleza Então vamos ajudar o Dudão a salvar Nossa, mano Cara, é um lixão gigante, velho Já tinha uma pessoa aqui? Tá bom, GG Era Ai, caralho Será que dá pra ir pelas bordas? É, acho que não desse jeito, né? Olha que música fofa Vontade de chorar Não diz por onde Linda demais Oh, tem um Ah, achei você Você estava camuflado no mato, velho Você está camuflado no mato Porra, velho Sai do meio do mato, mano Tá parecendo que tá jogando DBD, velho Tem que ficar se escondendo, mano Tô tentando salvar, velho Eu sou Dudão, mano Eu sou Dudão do Barrigão Que tem o Cruzão E sou de Jesusão Ai, cara Esse cara é foda Na moral, José Cebosa Deus abençoe você Por ter feito esse jogo, mano É muito bom, cara Você vê que é um jogo bem Bem leve, entre aspas Tá ligado? E cômico, velho Qualquer um pode dar risada nesse jogo, mano Na moral Nossa, todo mundo Já achei todo mundo Seis Tem outro aqui Boa Vai, vai, vai Sete Não Que set Ah, já achei todos aqui, ó Oxi Maluco amarelo Ah, tá É o cabelo dele É a cabeleira Cabeleira do Ai Pronto GG, mano Mais uma missão completa Mano, Chitano Imagina Zerar isso aqui Sem esse Jesus Edition, mano Nossa, velho Deve ser muito foda, velho Comprar DLC Pra achar os caras aí E matar os demoninhos, velho Três quilos de DLC, velho Aqui, ó Quero abençoar Quero abençoar um satanista Aqui, peraí Peraí Vamos abençoar ele aqui, ó Ih, tô me indo Pronto É, abençoe, pelo menos Sai do petró... É, foda-se Não quero abençoar mais ninguém Já abençoei muita gente aqui Convertidos e repreendidos Beleza Ô, estamos com bastante ponto, cara É 32 mil Porra Beleza, vamos lá Próxima missão Paçoca mania? Eu fiz uma piada muito bosta Do paçoca Paçoca, entendeu? Precisamos fazer uma corrente de oração Para... Jesus Jesus Vamos ajudar Não será preciso do dão Hã? Hã? Nossa É a mesma reação que eu Que... É, prepararam o seu trabalho Quê? O que está acontecendo, paçoca? Você não reparou Que, esse tempo todo Eu era o responsável Por enviar os diabos Para te destruir O paçoca é um ponto e z E tem um pinto vermelho no olho Estou cansado dessa conversa sobre Jesus Venho Eu vou te mostrar a farsa que é ser cristão É te dar a verdade de ter sua alma abraçada Mano, não é à toa que o paçoca é sempre o filho da puta, mano Não é à toa que o paçoca é sempre o arrombado Ele é o satanás, velho Ele é o ruim Ele é o tinhoso Mano, que plot twist genial, velho Nossa senhora Não vai te salvar Nem você E nem seus amiguinhos Nudão Olha o sonho Eu achei que era duas botas É um olho Caras de bal Mano, o final boss é o paçoca.exe Cara, olha o olho sangrando Olha as crianças Entendi, salvei todo mundo Peraí, peraí Mano, eu não tô vendo isso, velho Eu não tô vendo o final boss Ai meu Deus Meu Deus Literalmente, velho Eu tenho que fazer paçoca mais Jesus Vai, vai paçoca, vai Para de rir dos deficientes Para de rir das favelas Para de rir das maldade humana Ame Jesus, vai Eu vou ficar atirando aqui, tá ligado Que é o que eu posso fazer, mano Mano, isso aqui Eu acho que as crianças que tem do lado É meio que uns health points, tá ligado Pra você se garantir Porque, mano, isso aqui Olha, não para, filho da puta Nossa, isso aqui É nível último boss do mineirinho Tá ligado De tão foda, velho Mas pelo menos a gente tá Conseguindo tancar bem ele É lógico A gente tá com vida infinita É lógico que vai tancar bem Mano, sério Você é genial, velho Você é muito genial José Ceboso Que pariu, velho Beleza Quase lá Quase lá Quase lá Nossa, se desse pra spamar Uma metralhadora de cruz Tatatatá Chama um pastor metralhadora Que resolve Maluco arrega Mano, pastor metralhadora DLC desse jogo Aí, ó Anota a dica que eu tô fazendo Não tem com passadista, tá ligado Não, tem até tem, tá ligado É que eu que tô tocando fogo Mas, olha O cara cobre a tela inteira de fogo É só você ficar fazendo isso, tá ligado Ó, pra um lado Pro outro Pro lado E fica atirando Nossa senhora Esse cara gastou de oração em 0.5 segundos Eu não Eu gasto de oração em 3 anos, tá ligado É muito me Jesus na veia, mano Aqui, ó Só fazer isso, ó Mas aí você tem que acertar os pontos, né Não pode trollar igual eu Aí, ó Acertei Nossa Ah, não, não, não Ah, não Aí é sacanagem, né, meu bruxo Aí é sacanagem, né, mano Porra Caralho, mano Cara, realmente não queria que você zerasse o jogo O que vai ter, vai ter o paçoca, velho O paçoca rindo da sua cara no final do jogo Vamos ver Tava terminando já Vai 2 hits Ou 3, né Quantos hits, eu não sei Vai, mata Mata Mata, mata, mata Yes Chefão derrotado 1 milhão É 1 milhão isso aqui? 100 mil Acho que é 100 mil Sei lá Enfim Zero convertido de 8 Não sei porque eu converti todo mundo Mas enfim É Acho que ele Acho que ele amou Jesus, tá ligado Pena que o paçoca era o enviado do mal Eu exijo Uma continuação do Dudão Na minha mesa Pra semana passada Na moral Cara, que jogo épico, velho Vamos ver os créditos Vamos ver os créditos Produção, criação, desenvolvimento Roubo de assets E culpa José Cebuso Creation Grande José Cebuso Muito obrigado Esse aí é o que eu falei pra vocês A dublagem é do próprio cara Que faz os quadrinhos Aí vocês já devem ter visto no YouTube Então LuanGB2003 Mano Beijo pra você, meu consagrado Sprite original do Dudão Isaac Costa Scripts QQA Ryzen MGC As músicas aí Show da fé Show da fé 8 bits Team of Charlie Brown Snoop Concert Música do Charlie Brown Turma do Dudão Caralho Tem muita música, velho Downtown Streets Essa música aqui que deve estar tocando Deve ser do jogo do Snoop, tá ligado? Agradecimento Davo Schimmel Trollador de câmera americana O Davo O Grande Davi Anderson, Maurina Gavis Olha só Olha o Tejeira aí também, velho Felipe Martinelli Grupo Dudão Postagem do Facebook Fim Valeu Obrigado pelos agradecimentos, meu consagrado Agradeço demais, velho Ainda tava com um Strongstar Produções, mano Adorei, velho Caralho Que do caralho Falei pra vocês, mano O maluco é meu amigo Gente boa pra caralho, velho Me passou o detonado completo disso aqui, velho E a gente pode carregar o chefe final Pra ir de novo aqui, ó Se a gente deixar essas crianças morrerem Dá pra fazer isso? Não sei se dá Dá pra deixar? É, as crianças não morrem As crianças são invencíveis Possuídas por Deus, tá ligado? Parabéns Parabéns Maravilhoso, velho Jogo 11 barra 10, velho Dá moral, mano Sensacional, cara Caralho, velho Eu fiquei com mais vontade ainda De servir o senhor Depois desse jogo Puta que jogo Mano, esse plot twist no final Eu não esperava Eu sabia que ia ter coisa no final Mas não sabia que ia ser um bagulho desse nível, tá ligado? O Paçoca é o enviado do satanás, velho Tá tudo explicado nos quadrinhos do Dudão Por que ele é um filho da puta? Por que ele sempre atiça o mal? Por que ele sempre invoca o tinhoso? Tá explicado Porra, Paçoca, velho Porra, Paçoca Prefiro doce de leite, porra Mas enfim, galera Dudão The Game O que vocês acharam do jogo aí por completo? Eu queria trazer a cobertura completa desse jogo aí pra vocês Obviamente que eu trouxe em duas partes Porque primeiro eu queria deixar vocês curiosos E pra vocês baixarem o jogo por si só E fortalecer o trabalho aí do José Ceboso Que botou um trampo da hora nesse jogo aqui Até o dublador original do Dudão O cara foi atrás aí pra pedir a benção e a dublagem nesse jogo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? E não se esqueçam aí, ó Mais uma vez Vou até fazer de novo aqui pra vocês verem Olha só, olha só Enfim, galera Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de deixar o like aí embaixo Se inscrevam no canal aqui também Se vocês não estão inscritos Aqui a gente traz tudo e mais um pouco Sobre absolutamente tudo que vocês imaginam, tá ligado? Não se esqueçam de darem uma força aí também pro José Ceboso, tá? Vou tá deixando o link aqui do jogo Aqui na descrição, tá bom? Também vou tá deixando o link aqui do canal do Luan Que faz as dublagens aí do Dudão Então parabéns aí pra vocês dois mais uma vez, meus consagrados Gostei bastante de ter trazido esse jogo por completo aqui no canal E é isso aí, galera Então a gente se vê no próximo vídeo Não se esqueçam, ó Ame Jesus E é isso aí, galera Um beijo pra vocês Tudo de bom Valeu Espero que eu tenha conseguido trazer um entretenimento bacana pra todos vocês Vocês conseguiram dar umas risadas aí Um beijo Falou Até mais E tchau E tchau